Fala pessoal, hoje estou vindo aqui fazer a speedrun de tutorial do spray É muito simples o objetivo, na verdade não, é muito complexo o objetivo A gente tem que fazer o tutorial do spray que tem no Resident Evil 4, que sempre teve aliás A gente tem que começar aqui, atravessando uma eca das moito com o leão Tem que abaixar aqui, beleza? Vamos lá Ok, ok Aí faz o tutorial aqui de abrir a porta Legal, estamos indo bem Faz o tutorial aqui de andar na casa Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá A gente consegue Agora aqui o tutorial de abrir porta, que está trancada Ok Vamos lá, vamos lá O que foi isso? Isso, isso, eu consegui, isso Oh yeah Aê, valeu pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo Eu não acredito que eu consegui isso Eu não acredito que eu consegui, 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 eu consegu